Um minuto Praça da Prefeitura Municipal de Abaité Local bem arborizado Local de lazer do pessoal Jogar um truco Aí Que beleza Ali tá o prédio da Prefeitura Aí tá a fachada principal Do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Abaité Aí Que beleza Tá o prédio Já tá o prédio Tá o prédio